Perfumaria Sumire, a maior rede de perfumaria do Brasil, agora com mais uma unidade em Sorocaba. Toda a linha de beleza aqui, pra você, porque beleza tem lugar certo. Vem pra Sumire! Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguns se conheceram na infância, outros se conheceram na época da faculdade. E juntos, eles formaram inimigos da HP. Isso, todos já sabem. O que vocês não sabem é que hoje, Seba, o vocalista do grupo, está aqui para fazer uma presença VIP e fazer um show intimista e camarote pra vocês. Não sai daí! Nós estamos aqui no camarote de hoje com o Robert Val e a Isa, esse casal de empresários maravilhosos aqui. Obrigado pelo convite. Eles estão com o lançamento. Toda semana agora tem uma novidade pra cidade de Sorocaba, é isso? Sim, correto. Nós queremos trazer uma atração toda sexta-feira aqui pro Tripper. E também vamos começar com atrações ao sábado. A gente quer começar um sábado muito forte aqui na nossa casa. Hoje é uma novidade mesmo, que além de ser sexta-feira, é uma novidade realmente. A gente vai receber uma atração aqui, Isis, é isso? Sim, temos o Seba do Nimbinhos da HP. Melhor fazer uma participação. Eu tô adorando. A casa é muito legal. Tem muita gente bonita, muito animada. E em Sorocaba precisa disso. Fala o seguinte pra mim. Veio com as amigas, veio com o namorado, veio como pra curtir a noite? Vem solteira com uma amiga na pista. Tá curtindo? Super. Tá esperando o artista? Tô. Inimigos da HP. Vai esperar pra falar com ele? Com certeza. Gente, é uma noite intimista pra poucos convidados. É isso que a casa tá propondo aqui pra cidade. Isso é super legal, porque dá pra falar com um artista de pertinho. Você encontrar com ele, vai pedir foto, vai falar alguma coisa. Como é que é? Vou pedir foto, vou pedir Snapchat, vou pedir tudo. Olha, eu acho muito legal, porque em Sorocaba tava faltando isso. Trazer um cara de qualidade, que é o Seba. O Bubi, que é um cara que canta muito bem, tem uma banda de muita qualidade. E fica um show intimista. Eu acho que podia lotar muito mais, talvez divulgar um pouco mais. Porque é uma casa que tá muito bonita, foi reformada agora. Enfim, e é isso. Galera, olha só. Eu vou mostrar pra vocês agora o camarote, que é onde os artistas da noite vão ficar junto com a galera. Vamos lá comigo, ó. Essa escada aqui leva lá pro camarote. E hoje eu tô mostrando pra vocês os bastidores da noite. Vamos lá comigo? Ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa que deixava os sapatinhos... Uau, gente, olha que lugar fantástico. Olha só. Olha esse piso todo reformado. Olha que maravilhoso. Vem pra cá. Quero saber o seguinte. Assistir de camarote é melhor? Muito melhor, com certeza. Você fica no camarote a noite inteira? Sim. Tá esperando quem aqui no camarote? O Seba, lógico. Quer alguma música que você gosta mais? Ou você gosta de todas as músicas? Olha, na verdade eu não sei quais são as atuais, mas as antigas eu gosto bastante. Olha só quem acaba de chegar no camarote da noite, no nosso camarote. André Pup, tudo bem com você? Tudo bem, Vivi, e você? Como tá? Tudo bem. Tudo em arte, seja bem-vindo no nosso programa. Obrigado. Você vai se apresentar daqui a pouco, é isso? Daqui a pouquinho, faltam 20 minutinhos, tá tudo do jeito já. Eu quero saber o que aguarda a gente essa noite. Conta pra gente aí do seu show, desse show intimista que é novidade aí. É, o nosso repertório tem um pouco maior no sertanejo, mas a gente costuma tocar outros estilos variados, rock, eletrônico, pop, reggae, enfim, a gente gosta de tocar tudo um pouco pra agradar todos os públicos, né? Tem um ritmo que você gosta de tocar mais? Ou você gosta de todos os ritmos? Não, na verdade eu gosto de todos os estilos. Sou cantor de baile, de formatura também, então eu gosto de todos os estilos. Sou acostumado a cantar todos. É diferente você cantar pra um público grande e pra um público menor, igual a casa tá propondo hoje? Não, na verdade o público intimista, assiste show mais próximo da galera, o palco baixinho, sabe? Você tem um contato maior, então a interação com o show é maior também, acaba sendo mais divertido. Mas lógico também, quando você pega um show em arena, em clubes maiores também, é sempre divertido. Mas eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito de shows intimistas, barzinho também, adoro. É divertido. Finalmente chegou a presença VIP da noite, que honra, Zebai, nosso camarote. Tudo bem com você? Que maravilha, cheguei, tô aqui. Obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigado por me receber aqui, pra contar um pouquinho aí das novidades, da bagunça, da presença VIP aqui, do que tá rolando no Inimigos também. Tô aqui. A honra é toda nossa, sabe que você tá sendo super aguardado na casa, todo mundo tá te esperando. A gente queria saber o seguinte, primeiro, você ser um publicitário no grupo ajudou na carreira, porque a maioria é engenheiro. Com certeza ajudou, com certeza, né? Eu sou um dos que mais compõem no grupo, né? Eu acho que essa parte de criação é bem importante, como publicitário, acho que ajuda bastante. Antes de formar a banda, eu fazia muito jingle. Então, acho que essa parte também me ajudou na parte da criação de músicas, né? Então, acho que eu trago um pouquinho dessa veia publicitária, assim, pra dentro do Inimigos da HP, né? Com certeza, com certeza. Agora, falando um pouquinho do Inimigos da HP, durante toda essa sua carreira aí fantástica, o que foi mais marcante até hoje? Olha, acho que o que foi mais marcante até hoje é, depois de 18 anos de banda, acabou e vamos lhe completar, agora em maio, 18 anos de Inimigos da HP, tá junto, fazendo o que a gente gosta, tocando bastante, depois de 5 DVDs, 9 CDs, ter percorrido o Brasil todo, acho que isso é o mais surpreendente, acho que pra gente que não tinha pretensão nenhuma em ser músico e se dedicar a isso como profissão, enfim, como vida, 18 anos depois, tá aqui ainda fazendo disso nossa profissão, nossa vida, nosso estilo de vida, acho que é o mais surpreendente e o mais gratificante. Eu queria saber o seguinte, cantar num show intimista assim é diferente do que cantar pra um grande público? Olha, eu acho que é indiferente, eu acho que você tem que, o artista ele tem que ser artista pra qualquer público, num show pequeno, num show grande, é, óbvio que tem estilos de show, quando você vai fazer um show acústico, quando você vai fazer um show mais pra cima, mais pauleira, é, aí vai na sua interpretação daquilo que o show pede e tal, mas, é, eu acho que a forma de cantar e a forma de se apresentar é a vontade e a alegria é a mesma como se tivesse pra um milhão de pessoas ou pra uma pessoa. Olha, como eu falei, o inimigos acabou de fazer 18 anos, a gente tá com um DVD novo nas plataformas digitais, a galera pode baixar e encontrar o novo DVD do Inimigos HP que se chama Revivendo Emoções, no Deezer, Spotify, Apple Music, enfim, todas as plataformas digitais aí, né, nos aplicativos, a galera pode baixar, tá muito legal, é, participação do Pericles, do Leandro Learte e do Molejão, muito legal, baixa, tá sensacional. São seus olhos, sua boca, o destino, a minha roupa. Que música não pode faltar que você vai cantar aí pra gente hoje? Com certeza toca o samba aí que eu vou me apaixonar, hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você. Gente, olha, de camarote pra vocês, camarote VIP, não sai daí que agora a gente vai assistir o show lá embaixo. E o som do Cebá, vocalista do Inimigos HP, que a gente se despede do programa de hoje. Um beijo e até a semana que vem. E o som do Cebá, vocalista do Inimigos HP, que a gente se despede do programa de hoje. Venha realçar a sua beleza na Perfumaria Sumire. O mundo encantado do universo da beleza é aqui. Agora com Loja 9 e mais um endereço.